para eu mostrar, para eu falar sobre este assunto, super importante, que eu acho que a gente devia saber disto, mas muita gente não sabe por isso, especialmente se forem pessoas mais ou menos da minha idade, ou mais novas, pessoas que andam, às vezes até mais velhas, não sei, porque existem pessoas de todas as idades que cometem erro, então quando vierem mais, entrarem mais pessoas, compartilhem o direto, para eu te falar sobre este assunto, o look. Eu estava com um casaco, mas eu tirei, porque estava calor, mas continuando, enviem o direto para pessoas e se aparecendo fora, digam para eu ir falando, porque eu queria falar deste assunto, que eu acho muito importante, que muita gente, mais curtidas para, ah, espectadores continuam assim, ok, basicamente, eu queria poder falar com isto, mas ninguém entra aqui, mais gente, eu quero mais gente para poder falar sobre este assunto, assunto, é que é um assunto muito importante, tipo, é importante, eu não sei porque é que as pessoas, tipo, bro, porquê, porquê que as pessoas só passam, é um assunto, é, eu não sei porque é que as pessoas têm vergonha de falar deste assunto, porque é um assunto muito importante, e, tipo, as pessoas quererem, passaram, o que é que passaram, não entendi, mais gente para o direto, para eu poder falar sobre isto, pois, que assunto, eu quero falar, mas eu tenho que esperar entrar mais gente, porque senão eu vou ter que estar a repetir, a repetir, então eu vou falando, fala, tipo, sobre o que, eu ontem estive a estudar, tipo, até às quatro da manhã, tipo, porque eu achei este assunto bem interessante, e as pessoas têm boé vergonha de falar sobre isto, sem motivo, porque não havia, não, sou muito estuafo, obrigada, assim vamos sair, ó, tipo, então, basicamente, eu ontem, tive, eu achei este assunto bem interessante, porque, normalmente, os adolescentes têm boé vergonha de falar sobre isto, incluindo os professores, tipo, às vezes até alguns pais têm vergonha, que é, tipo, o sexo, tipo, eu não devia ser a melhor pessoa, tipo, para falar sobre isto, né, até porque, não é, eu sou mais nova, então, não tenho, ainda não sou adulta, e não posso falar bem sobre isto, mas eu estive a estudar porque eu achei este assunto bem interessante, e, como eu sempre gosto de estudar, sou muito estuafo, posso ser moderadora? Não, sim, quer dizer, não sei, eu vou pôr moderador daqui a pouco, há algumas pessoas que querem ficar aqui durante mais tempo, eu meto o moderador, mas continuando, deste assunto, eu sei que parece muito estranho, tipo, uma adolescente, tipo, estar a estudar sobre estes assuntos, boé, a gente, tipo, só caga nisso, e vai fazer, e, até porque muita gente nem tem educação sexual nas escolas, whatever, não quero saber, eu, quando fui pesquisar, eu, tipo, andei a pesquisar sobre, isso, sobre esse assunto de sexo, e, que também pode-se demo, porque sexo não é uma coisa porca, como muita gente pensa, porque a gente pensa que sexo é uma coisa que, ah, ah, és muito nova, ah, não sei o que, tipo, não há idade para isso, e és tu quem escolhes, não, não haveria de haver, tipo, há muita gente, do que eu li, isto é, é do que eu li, há muita gente, tipo, força-se, esforço, tipo, quer fazer o que, porque as outras pessoas estão a fazer, e não porque a pessoa quer fazer em si, e, isso é, tipo, é mau, as pessoas quererem, vocês, adolescentes, provavelmente aqui está a boi-adolescentes, olá, Tiago, Caetano, aqui está a boi-adolescentes, eu vou aproveitar que estão aqui adolescentes, para explicar sobre isto, eu não sou a melhor pessoa, volto a dizer, mas eu estou a tentar explicar, porque eu achei importante falar sobre isto, embora, não seja a melhor pessoa, volto a dizer, tipo, as pessoas veem o sexo como uma coisa porca, e o sexo não é uma coisa porca, o sexo é uma expressão de amor diferente, uma expressão, quando as pessoas sentem uma intimidade e um amor que sentem vontade de sentir, experimentar, e não pelas outras pessoas que estão a fazer, e sim deviam, tipo, pensar mais, em vez de julgar, ou querer fazer porque os outros fazem, não é? E, a fazer, aprender a fazer sexo, não é a ver pornografia, até porque muita gente, muitos adolescentes e isso, vão ficar a ver porno, e essas cenas, só que, eu tenho medo que seja bloqueada pelo TikTok, por estar a dizer isto, não, por isso eu vou só dizer por, ok? Basicamente, isso, da por, as pessoas, muita gente, ah, eu quero fazer, eu vi, eu vou aprender a fazer, porque estou a ver por, e isso, não, não é assim, basicamente, não se deve aprender enquanto se vê, até porque, tem tudo uma, aquilo é tudo preparado, aquilo tem luz, aquilo tem câmeras, eu não estou a dizer que eu vejo, né? Mas eu estou, tipo, a dar uma gestão, do que eu li, volto a repetir, do que eu li, fazes desafios para presentes? Como assim? Depende-se. Continua. Do que eu li, não, da minha experiência, porque eu não sou, sou muito nova, mas, mesmo assim, eu gosto de estudar e aprender e reforçar e ler e ler, aprender, estudar, porque eu gosto de saber as consequências, saber os riscos, tudo, e, tipo, de fazer isso, aprender a pôr, é estúpido, só, porque aquilo tem tudo uma luz, isso, aquilo é tudo preparado, e aquilo é tudo falso, aquilo, quase tudo é falso, aquilo tem uma luz, Aquilo tem maquilhagem Sabias que o Trips vai ser o futuro presidente? Trips, eu não sei quem é Continuamos Ai pera ai que eu estou me a esquecer Não me posso interromper Senão eu estou-me sempre a esquecer disto Tipo eu estou um pouco nervosa Porque é muito estranho ver uma adolescente a falar sobre isto Tipo é raro ver uma adolescente a ir falar sobre estas coisas Para um direct no Tik Tok ainda mais Tipo bro isto é muito estranho Mas eu achei importante Porque aquilo é tudo programado Aquilo tem luz, tem câmera Aquilo tem ângulos Aquilo não é o corpo das mulheres Não é como está lá Tipo às vezes pode ser Mas é muito raro Tipo elas encontram sempre as melhores Sabes as mais estéticas Para conseguir gravar um vídeo bem gravado Para ficar com a luz, a câmera, tudo Entendem? Tipo É isso e acho que vocês também deviam ler Visto que vocês não devem todos ler Eu vou aqui dar um pouco de spoilers do que eu li Que os adolescentes hoje em dia só pensam É normal, são adolescentes Pensam com os neurónios de baixo Mas tipo Focar-se em tentar fazer E depois irem contar o que fizeram Pode ser bom contar o que fizeram E ficarem felizes Mas às vezes contar tudo o que fizeram Pode também arruinar Até porque depois imaginem Vocês fazem Eu vou dar o exemplo dos rapazes Vocês fazem Eu estou a falar de adolescentes Não estou a falar de adultos Porque um Eu não vou dar aqui Informações claras, né? Mas na minha escola já Não estou a dizer que aconteceu ou não Seria possível ver o teu estilo de hoje? Não Eu já mostrei há pouco Continuando Espera aí Continuando Deixa eu só fazer aqui uma coisa Isto aqui provavelmente Vocês já devem estar fartos de ver este direto, né? Porque As pessoas não querem saber desta bosta Quem é que quer saber disso, né? É estranho ver uma pessoa falar assim nestas cenas Mas volto a dizer Sexo não é uma cena porca E por isso é que as pessoas dizem amor Em vez de sexo Dizem amor porque amam a pessoa E isso Olá Papi Estou a gravar um direto Cuidado Eu estou a falar sobre um assunto muito sério Que andei a estudar ontem à noite Papi Amo-te muito Pronto Continuando o meu assunto Espera aí Não estou a gostar Oh Não estou a gostar do quê? Sai daqui se faz favor Eu não sei quem és Mas Oh Como é que eu faço isto? Está aqui Ok Ai Espera aí Espera aí Ele Hã? Ele? Ele o quê? Não entendi Caetano Caetano Entra aí no direto Por favor Prontos Continuando Muita gente é influenciada A fazer o que não quer Porque Acha fixo Caraças Esqueça Idade 14 Sou muito nova ainda Tipo Fosca Não sei se é boeda estranho Falar sobre isto Eu também Os meus tutores Têm mais vergonha que eu Nem sei Só os meus pais É que Tipo Há boia pais Que falam sobre isto Porque é bom Falar sobre isto Porque Explicar Nova mas com maturidade Obrigada Obrigada Tipo Eu espero que os vossos pais tenham falado Ou falem com vocês sobre isto Porque é importante Assim como os meus pais também já me explicaram muitas coisas E os perigos Visto que os professores Hoje em dia têm vergonha de falar sobre isto Que eu acho isto estúpido Porque Muitos das causas já aconteceram nas escolas Tipo Quantas e quantas raparigas que já não foram ou violadas ou isso nas escolas Tipo Né E tentam sempre tapar Né Estou cheio de pisaduras É Tudo Pois Continuando É É como tudo na vida As pessoas aprendem com os erros Né E Hoje em dia Tipo Eu estou a falar aqui Portugal anda perigoso Tipo Tem havido Muitos raptos Muitos Muitas violações Um monte de coisas Que não Não Aconteciam tanto Há alguns anos Tipo Eu sei que Por exemplo Há uma escola Né Por exemplo Vou dar o exemplo da digestível Eu não ando nessa escola Né Mas Tipo Acontece lá muitas coisas Que as pessoas ficam tipo E não só há mais escolas do que essa Né Tipo Acontecem coisas que Nunca pensaram que podiam acontecer Porque existem pessoas que não têm maturidade Têm Por exemplo 16 anos 17 anos 13 14 Pronto Essas aí Mas tem que começar a atinar Tipo As pessoas que se acham mais velhas até Sem maturidade Tipo Sem crescerem mentalmente Porque Um corpo de uma mulher não é O corpo de uma Barbie O corpo Não O corpo tem estrias O corpo tem Seios caídos O corpo tem Gordura O corpo tem Tem um monte de coisas Tipo O corpo é um corpo O corpo tem pelos O corpo tem Muita coisa Muita coisa Muita coisa E Às vezes ver que as pessoas Gozam com Com isso Ou Das pessoas Que Se abrem Para outras pessoas E Depois são Expostas Porque contam aos amigos Por exemplo E os amigos Depois gozam com essa pessoa Para o resto da vida Por exemplo As pessoas Hoje em dia Não têm maturidade Para o que fazem Às vezes as pessoas Fazem as coisas E não têm maturidade Nenhuma E É um pouco mau Nesta sociedade E hoje em dia Em vez Em vez de Das pessoas O que se faz O que Fazem Às vezes a mulher Com o aparelho Hoje em dia As pessoas Só pensam Em bosta Como se Mulher Só prestasse Para Tipo É a mesma cena Os homens Hoje em dia Só pensam em Eu não estou A dizer todos Eu não estou A dizer todos Eu estou a dar Assim Exemplos Assim Que eu sei Por exemplo Hoje em dia Por exemplo Na minha turma A minha turma São 21 rapazes E 8 raparigas Só A quantidade De raparigas Que já Não foram gozadas Ou Na minha turma Por exemplo Os rapazes Não têm maturidade Suficiente E acabam por fazer Bosta A cuspir Factos Como assim A cuspir Factos Eu não estou A dizer Que há Também Há mulheres Que também Fazem muita Bosta Mas Às vezes Os rapazes Também Não têm A maturidade Suficiente Eu estou A falar De alguns Eu volto A repetir Que eu não estou A falar De todos Estou A dizer Que está Certo Ok Obrigada Mas eu não estou A falar De todos Os rapazes Por exemplo O meu namorado Não é assim Eu estou A falar De Por exemplo Na minha turma Quase metade É assim Tipo Normalmente Há muitos rapazes Que têm A mentalidade Muito abaixo Da idade Ou têm Uma mentalidade Completamente Porca É nojenta Em vez De pensarem De uma forma Boa Por exemplo Pensar em sexo Não é uma coisa Porca Não é isso Que eu estou A dizer Porque Sexo é uma coisa Bonita É uma coisa Natural Se não houvesse sexo Se não houvesse As pessoas Antigamente Não tivessem Feito amor Não tivessem Expressado Os seus corpos Nós nunca Existiríamos Agora Então eu acho Que isso também É bom E as pessoas Não deviam gozar Com quem faz Com quem não faz E isso Só também acho Que quem faz E tem a maturidade Para isso Tem a consciência Do que vai fazer Tem a maturidade De pensar Ah Eu estou A fazer isso Porque eu quero E não porque A outra pessoa Quer Não é Tipo a pessoa Com quem tu estás A fazer Por exemplo Tu queres fazer Com alguém Que tu gostas Que tu namoras Já há algum tempo Já tens confiança Já Depois contam tudo Aos amigos Pois 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 é Que tenham confiança Entendem Vocês deviam Refletir E pensar Se é mesmo Isso que vocês querem E não se A outra Gostei da parte Vermelha lá atrás Obrigada Continuando Vocês Não podem fazer Isso pressionadas Pressionados Ou pressionadas Porque também Há muitos rapazes Que Porque os amigos Todos fazem Ou os amigos Só falam Às vezes os amigos Não fazem Às vezes os amigos Só querem parecer fixe E é mal As pessoas Terem essa mentalidade Fazer sexo É uma coisa De fixe Não É uma coisa Natural É fixe Sim Mas não é uma coisa Extraordinária Que tu Ah que ele não faz Ou ah que ele já fez Muito novo Não As pessoas Não deviam ser assim As pessoas Deviam pensar Refletir As pessoas Não deviam julgar Se uma pessoa Tem 30 anos E não quis fazer Sexo Uma vez Vocês não devem julgar A pessoa Não se sente preparada Com o seu corpo Para fazer E se uma pessoa Tem 12 anos E já perdeu Não é verdade Vocês também Não a devem julgar Ela talvez Estava Tinha muita vontade Desejo Isso Às vezes É óbvio Que 12 anos Ainda é muito novo O corpo Não está Totalmente estruturado Não está Devidamente Se acontece algum acidente O corpo Não tem As devidas Proteções Digamos assim Mas cada um Sabe do seu corpo Cada um sabe De tratar do seu corpo E não deviam Adorei a tua voz Grossa Adorei a tua cabelação Continuando Isto tudo É um ciclo Vicioso Que as pessoas Chegam que Ah só podes Perder a virgindade Até aos 17 anos Até aos 16 Porque depois Já és muito velho Sim, sim Isso é que Sei lá Ah, bro Pronto Continuando Eu não estou A falar nisto Para ofender Ninguém Nem para Criticar Nem nada Nem Nem é porque Sei lá Eu estou a fazer isto Porque eu acho Que isto é um assunto Já que os professores Não falam E têm vergonha Por exemplo Há uma amiga minha Que graças a Deus Teve uma professora Muito boa Que lhe explicou isto E ensinou E isso tudo E por exemplo Os meus pais Eles falam comigo Abertamente sobre isto Não contundem a sua vida Pessoal Mas eles explicam Os físicos Por exemplo Vocês Quando Ou todos Toda a gente Tem que ter Maturidade De saber Eu não vou fazer Aquilo Sem ter Cuidado Até porque Hoje em dia Existem muitas doenças Muitas doenças As pessoas Não podem pensar Ah vou fazer Sem E Antes de fazerem Façam Testes Para saber Se têm Algum problema De saúde HIV Por exemplo É um Um problema De saúde Grave E ver Como é que é E ver Ai como é que é Eu estive A ver isto E Enfim Eu acho que isto É um assunto Muito importante E Eu peço Desculpa Estás ser eu a dizer Porque eu sou Uma adolescente Não devia estar Assim com isto Mas eu sinto Tipo Que isto É bom Ser falado E Ninguém devia ter Vergonha De falar sobre isto Se tu falas nisto Na escola Por exemplo Chegas Ah eu estive Estudar sobre sexo A pessoa vai se virar E diz assim Tu és uma porca Ou um rapaz Tu és um porco Tipo Se fosse uma rapariga E o rapaz Ah eu estive Estudar sobre isto E a rapariga Tu és um porco Nojento Só pensas em merda Não é isso A pessoa só estava A estudar A pessoa só queria aprender A pessoa queria melhorar A pessoa não queria Ser julgada Mas a pessoa também Ah eu fiz sexo Eu fiz amor Eu Não precisa contar Os detalhes Como é que foi Ah ela tem os seios caídos Ah ela tem Ela tem muita gordura Ah ela não Não sabe se mexer Ah ela Bruh São coisas privadas Vocês não precisam estar A espalhar A vossa vida pessoal Assim Porque depois Vocês também acabam por Estragar a vossa relação E isso é muito mal E eu fico espantada Em saber que Hoje em dia Tem sido muita gente Violada na rua E Raptada E isso Para Estuprada Tipo É triste saber disso É triste saber que As pessoas não têm maturidade Até mesmo com 30 anos Há pessoas que não têm maturidade Para isso E Isso dói ver Dói Saber dessa forma assim Em que isso Acontece Ai O que é fez Tipo Eu Estou Estou a falar assim Mas Hoje em dia A sociedade Está perdida A sociedade Anda muito Machista E Só pensa A sociedade Anda muito Materialista Também E A sociedade Só pensa em dinheiro Em compras Em Tudo No meu ver O mundo só piora Eu concordo Eu concordo plenamente É que No meu também Eu Na minha Tipo Na minha altura não Porque eu sou Eu sou nova Mas Até Quando eu era criança A minha turma Eu Eu lembro-me Perfeitamente Que eles já diziam As neiras Só tinham tipo Oito anos E já diziam As neiras Já Eu conheço Um amigo meu Dói-me de ver Dói Custa-me Custa-me Lembrar disto E saber que ele Ele também teve Uma infância Mã Mas Custa-me de ver Que ele com Oito anos Já fumava Tipo Dói de ver E Dói de ver As pessoas Já cometerem erros Porque As pessoas Acabam por Cometer Eles Que quando Crescerem Vão se arrepender Profundamente E São amigos Meus Isso E ver Amigos Que diziam Que nunca iam Fumar Fumar gânser Assim Na rua Como se nada Fosse Tipo Isso é um assunto Grave A sociedade Está perdida Tipo Eu sei que Eu estou a ser Lameja Não sei se eu estou a ser Lameja já ou não Tipo Uma forma de ser Lameja Não sei bem o que é Mas tipo Porque hoje em dia Os miúdos fazem O que vêem Estar na moda Ou que parece Fiz Eu concordo Eu concordo Eu Na minha Na minha turma Eu estou a dar um exemplo Eles A dizer Ah Eu me levou Camisinha para a escola E disse que ia fazer Aí Todos Ai Como é que vai ser Como é que vai fazer Eles chegaram a seguir Eu Pelos vistos Ele não fez Não sei bem Se fez ou não Também não pretendo saber E cada um é livre Eu falo De uma forma Livre Cada um Se sente À vontade Para fazer faz Mas Não precisa contar A pessoa Toda a gente Até porque Torna-se desconfortável Tanto para a rapariga Porque Ou saber que Ele vai contar Aos amigos Tudo E não se devia contar Tudo aos amigos Devia-se contar Aos confiança Tipo Ao melhor amigo E não A turma Porque Aquelas pessoas Podem usar aquilo Contra ele Ou contra ela A rapariga Com quem ele está Porque depois Podem usar muito Com ela E podem achá-la Chamá-la De vários nomes Aquilo podem O chamar O campeão O herói Por ter feito aquilo Com aquela idade Mas para a rapariga Vão chamá-la Uma puta Porque Se abriu a ele Nova Desculpa Mas já estás Em aulas Como assim? Não As minhas aulas Começam Dia 16 Não Não Estás Eu Ok Obrigada E Eu Sou muito nova Volto a dizer Eu não sou experiente Neste assunto Mas Eu estive a estudar Eu estive a ler Eu estive A ganhar conhecimento Eu posso ser muito nova Mas eu gosto de aprender E estudar E Quando algo está mal Ao meu ver Eu gosto de aprender Sobre esse assunto E tentar Ver soluções E dessas soluções Dorme o coração De ver que as pessoas Estão a ir Pelo mau caminho Dorme Tipo Cada um é livre Mas As pessoas As pessoas Estão a acabar Acabar com a sua vida Porque acham Que o outro Fez uma coisa boa As pessoas Estão a acabar Com a sua vida Porque Fumar Com 14 anos Fumar com 13 A geração está perdida Eu tinha 8 anos E viajar As pessoas A dizerem As neiras A beber Eles eram novos Eles A geração Hoje em dia Está perdida Eu tenho medo Eu vou ser bem sincera Eu tenho medo Da próxima geração O que é que vai vir Na próxima geração Porque se esta está assim A outra Nem quer pensar A mentalidade Do ser humano Está perdida Perdida As pessoas Não sabem Nada As pessoas Só fazem bosta As pessoas Só Eu entendo que Algumas pessoas Só querem Curtir a vida Mas curtir a vida Não impede Estragar a vida Tu podes Curtir a vida Quando já és adulto E quando tens maturidade Não precisa estar A estragar a tua vida Eu acho que eles Nem fumam Ou isso Porque gostam Mas sim Ver e Ver 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 Ser visto Eu concordo Poda Eu conheço um amigo Como eu não fumava Não nada Ele disseia-me Que não ia fumar Agora posta stories A fumar Canza Canza E essas coisas todas E Ele posta Para que apostar Se tu fumas Não precisa estar A postar stories A dizer Ai eu estou a fumar Um tabaquinho Ou metes assim Um 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 vídeo Assim Ah Bruno Para quê? Para quê? Porquê? Não há necessidade De fazer isso Queres fazer isso Não precisas De mostrar Que fazes isso Porquê? Eu entendo Muita gente Faz isso Ou para se aliviar Ou isso Mas Há muitas outras Pessoas que fazem Isso Porque as outras Pessoas fazem E depois vão postar Nos stories Para os outros Verem E acharem fixe Passam na rua Com tabaco Aqui Tem tipo 12 anos Tabaco Aqui assim A andar pela roubra Isto é o quê? Esta sociedade Está perdida Acreditas desafio Ah Está Espera Eu não estou a ler tudo Espera Aceitas desafios E podemos Ser desafios De molhar Sim ou não Aceitas desafios E pode ser desafios De molhar Molhar Sim ou não Eu não estou a entender Ok Tudo bem contigo? Mais ou menos Porque Este assunto Realmente Mexe comigo Mexe muito comigo Eu sou jovem Tenho 14 anos Eu estou aqui a dizer Sim, tenho 14 anos Mas Eu sinto-me mal Em ver a sociedade Morrer Aos poucos A entrar por maus caminhos É triste Ver as pessoas A entrar Mesmo Do fundo do coração Custa-me Custa-me muito Tipo Eu conheço Na minha família Eu tenho Os meus tios Né E eu não tenho Uma boa relação Com Com os meus tios Da parte da minha mãe Porque Dois deles A minha mãe tem 4 irmãos Ou 5 Não lembro bem Um É top Só que ele é muito materialista É muito materialista O dinheiro É tudo para ele E às vezes O dinheiro não é tudo Tudo é O amor E Família Amigos E não O dinheiro Ah, tu não és rico Vou-te desprezar Não Não devia ser assim Ah, tu Tu vives numa Numa casinha Pequenina Ah, tu não prestas Tu és Poder Tu Não A pessoa Não tem Não tem culpa De não ter nascido Com dinheiro Como as outras pessoas E julgarem uma pessoa Por não ter dinheiro É estúpido É estúpido E depois tem outro tio Que ele Foi para mais vidas Ele Eu acho que sou sensível Por isso Porque Eu não tenho uma boa relação Com esses meus tios Porque eles Fiaram-se por mais vidas Eles Fumaram Começaram a beber A fumar drogas Gensas Muito cedo E Eu A última vez que eu vi O meu tio Eu acho que ele se chamava Hugo Eu já nem me lembro do nome dele Foi E tinha para aí Sim